O Índice Global de Escravidão, divulgado nesta quarta-feira, afirma que a Coreia do Norte, a Eritreia e a Mauritânia são os países mais afetados pela escravidão moderna, que registram um agravamento da situação no mundo desde a última edição, publicada há cinco anos. O relatório calcula que 50 milhões de pessoas viviam em situação de escravidão moderna em 2021, o que representa um aumento de 10 milhões em relação a 2016. Elaborado pela associação Walk Free, o documento inclui na classificação Trabalho e Casamento Forçado, Servidão por Dívida, Exploração Sexual ou Venda e Exploração de Crianças. O que vemos hoje no Índice Global de Escravidão é que a escravidão moderna está em uma escala sem precedentes no mundo. Cerca de 50 milhões vivem na escravidão moderna e nenhum país está imune. Os países do G20 foram colocados em foco, com mais de 50% das pessoas em escravidão moderna vivendo nesses países. De acordo com o texto, a Coreia do Norte registra a taxa mais alta, com 104 pessoas em escravidão moderna a cada mil habitantes. Entre os dez países mais afetados também estão a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Rússia, Tadjikistão e o Afeganistão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.